Sobre a sabatina de Simone Tebbit no Jornal da Manhã, a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade mais uma vez. Zé, como que você avalia a entrevista da candidata do MDB? Ela falou pensando no futuro, já que a terceira via ainda não decolou? É, e ela sabe, ela demonstrou ali a dificuldade política que ela enfrenta. E até comemorou, que eu concordo, né, ela estar hoje como candidata. Houve uma disputa interna no PMDB muito grande e essa disputa, né, tentava eliminar a candidatura dela. E ela fez questão de dizer, foi derrotada em alguns pontos ali na disputa pela presidência do Senado, mas ganhou de fortes forças no MDB antigo, Renan Calheiros e outros que não queriam que ela fosse candidata. E aí, até a pergunta de que um candidato, ele é um pacote, ele representa um grupo de pessoas. No caso, o MDB, velho de guerra, passou por PMDB e volta, a MDB tem os seus pecados e suas chagas. Ela demonstrou que conhece. O MDB figurou na Lava Jato e houve, inclusive, um processo no Supremo chamado Quadrilhão do MDB. E ela disse que ela representa um outro MDB. Citou Ulisses Guimarães, Mário Covas e grandes MDBistas antigos para dizer o seguinte, eu represento isso aí, o novo. Só que o MDB está dividido entre Lula, Bolsonaro e uma fatia também com a Simone Tebet. Ela falou de todos os assuntos, teve até que se defender sobre notícias de que ela não falaria e não seria representativa, porque durante a CPI da pandemia, ela não defendeu mulheres no plenário. Ela teve a oportunidade de se defender. Catiucia, uma exposição assim e uma entrevista falando abertamente, isso é muito importante. E como você disse, é lamentável que o ex-presidente Lula, candidato, tenha se recusado a participar de uma entrevista tão boa e uma conversa tão aberta assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.